Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, nossa série rumo à platina de Horizon Forbidden West. No último episódio a gente teve uma trágica perda e voltamos aqui para a base, conquistamos uma aliada, eu acho, e conversamos com a galera aqui sobre a nossa perda que nós tivemos, o Val, infelizmente, nos deixou e agora a gente tem que continuar com os planos e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é conversar com a Zo, que ela quer muito falar conosco, então vamos lá. Deixa eu logo chegar aqui e salvar o jogo rapidão, muito bem, onde é que ela está? Ela está ali embaixo, ou não, está para cá, aqui é em cima, na verdade. Eu estou aqui, Eloy. Fala aí, minha querida. Ah, acho que enterraram o Val aí, né? Nós vinhamos aqui para cuidar do jardim. Às vezes eu só precisava de ar. Outras só ficávamos lá sentados, vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gêmini, considerei que este fosse o melhor lugar para ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e… mais a leste, às terras sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã, Vala. Que ela colhia as flores douradas favoritas dela para amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas… Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhi as sementes. desculpa, falam o que a gente vai demonstrar. Verdes galhos secam em Fallout satu-fecho, Vala, ó tão neve. A raiz na neve morre Da semente vem a vida É triste, né, velho? Qualquer partida, assim, inesperada, a gente nunca quer que ninguém parta, na verdade. Da morte floresce nova vida. É assim para a Terra? É assim para nós. Vou ser mãe, Eloy. Eu ia contar para ele quando voltasse do Gêmini. Poxa, cara. Um dia, vou trazer nosso filho para visitar. Ou filha. Vamos sentar em meio às flores. E ver o amanhecer. Nunca disse para ele. Obrigada por salvar minha vida, claro, mas também por não desistir de mim. Ele sempre soube. Adeus, Val. Eu prometo cuidar dos dois. Não me canso de falar que esse gráfico é fenomenal, cara. Vou voltar aqui quando puder. Mas por enquanto, preciso ir até o terminal de fabricação para instalar a nova conversão na minha lança. E aí vou usá-la num heliodo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível para regá-la. Monte a conversão. Monte a conversão. Aqui mesmo. Vamos entrar lá de novo. Tem que fazer modificação na lança agora. Rapidão. Vamos ver o que a gente vai ser capaz de fazer agora com essa nova modificação aí. Aqui. Criar conversão. Conversão de heliodo. Show de bola. Máquina voadora. A gente vai poder voar, então, eu acho. Bater os picos acima da base. Eu acho que vai contar. A gente tem aí, eu acho que, quatro conversões, se não estou enganado. A gente precisa de dez. Já converti. Bom, preciso achar um heliodo para converter. É melhor subir a montanha. Vamos lá. Eu já converti as três montarias. E converti um... Uma máquina no... No vídeo anterior, né? Tem que ser dez tipos de máquina diferentes. Eu não sei se a máquina que eu converti no vídeo anterior Se ela é de algum... Novo... Novo modelo, nova máquina que a gente tinha que converter. Ou era... De alguma montaria, mas eu creio que não. Tem que ir para lá. O heliodo está para lá. Está ali, ó. Beleza. Tem heliodos aqui. Preciso me aproximar deles em silêncio. Uhum. Não. Hora de lutar. Não, cara. Não. Putz. Ela é só para chegar. E... Fazer com que ele caísse, né? Os dois ali estão paradinhos. Se ele caísse, ah, os outros lá. Converteu, vai. Converteu? Montar. Não deu para montar. Isso ajudou. Se eu quero pegar esse aqui. Tome um. Vamos, vamos. Dá até para converter isso aqui. Pronto. Montamos! Show de bola. Show de bola. Show de bola. Eu posso fazer logo uma coisa aqui, né? Segurar para voar para frente. E logo atrás... Desse pescoçudo aqui, ó. Aliás, tem duas coisas para fazer. A gente pode... Ir... Ir para cima, para cima, para cima. Eu não sei até quando que a gente pode ir. Eu não sei até quando que a gente pode ir. Cadê o pescoção? Bem aqui. E aqui eu devo fazer o quê? Asas dos 10. Vou ir para o oeste. Pegar logo esse pescoção aqui, ó. Vamos nas missões. Tem habilidade? Tem um 8 de habilidade. Eu quero fazer algo interessante. Não é isso lança virote, não. Isso aqui está legal. Lança um dardo. Legal isso aqui. E tem um... É isso aqui. Interessantíssimo. Eu vou aprender. Conversão duradoura. E eu vou descer até lá. Até aqui. Mirar com L2 e disparar com R1. Pronto. Eu vou ficar com 2 aqui. E a missão principal. Para onde é que eu tenho que ir? Saindo da área de jogo. É, eu tinha que saber como é que eu faço para pular, né? Na verdade, eu não sei. Não dá. Não estou sabendo, não. Como é que eu faço para sair desse bicho, dessa montaria? Enfim. Vou até o pescoção. É isso? Não, cara. É mesmo. Até o pescoção. Tem que ir para lá, então. Então, era isso mesmo que eu tenho que fazer. Vou botar lá. E bora. Eu estava querendo ir para lá mesmo, né? Aperte para desacelerar e pairar no lugar. Segure para subir e para descer. Como faço para pousar? R1 para subir. E R2 para descer. Subir aqui. E pousar. Ótimo. Será que são todos os pescoções? Vou ter mais algum. Aí, converteu todos os pescoções. Troféu conquistado. Pegue uma delas de um dos oros. Creio que a mais próxima esteja o noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da regala causará um espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse. Eu quero ajudar. Aperte. Tá. Chama o Heliodo. Se você estiver no Heliodo convertido, usar o chamado Heliodo traz a máquina até a sua posição. Tem algum aqui? Chama Heliodo? Aqui. Oh! Ainda preciso me acostumar com isso. Eita, caramba! E o que eu tenho que fazer? Eita, caramba! Colete uma bateria de oros. Ok, então. Tá bem pra lá, ó. Cara, que massa. E na DLC, né? A gente já sabe que vai ter muito disso aqui. Vai ter uma nova máquina. Uma nova ave aqui. que é o posto rebelde norte dos ermos. A gente tem que... É... Quatro postos rebeldes desse aí. Tem uma cidade aqui que a gente nem explorou ainda. Povoado desconhecido. Tem muita coisa pra gente pegar ainda aqui. E principalmente... Tem um... Não é posto. É acampamento rebelde pra gente... Pra gente ir atrás. Pra gente completar. São quatro ou cinco. Atrás do oros aqui. Beleza. Já vi a tal bateria. Pegar. Peguei a bateria. Agora rumo ao bosque. O pulso emitido do pescoção deve ter reativado todas as baterias aqui na região. Onde é esse bosque? Posso pegar mais bolas de qualquer oros que eu alcançar. Talvez seja útil depois que eu cuidar da regala. Ok. Muito rápido que a gente vai chegar lá, né? Agora por cima é rapidão. É muito rápido. A gente vai lançar essa bateria lá a explodir tipo uma bomba. Não sei. Olha isso, cara. É muito show. Muito bonito. O que eu tenho pra fazer aqui? Dá pra criar. Enquanto a gente viaja dá pra se preparar, né? Totalmente. Falta de fogo. Eu tinha que dar uma... Melhorada na... Solte a bateria nos rebeldes da regala. Eita, olha o... tremodonte aí. Vai ser bem no meio aí, cara. A regala acabou de entrar. O recaro já já vai pro saco. Agora acabou. Preciso jogar agora. Lá vai. Pronto, desligou. Foi tudo, né? Foi um pen. É a Eloy. Ela voa nas asas dos dez. A batalha virou. Pressão avante. Aí. 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 Vamos lá. Vamos pegar essa... Esse rebelde ou essa rebelde aí. Fim da linha, Recaron. A regala? Caia de joelhos e eu te darei a morte que você não teve a coragem de dar a mim. Elas caíram. As máquinas. Elas todas. Elas caíram. O quê? Como isso é possível? Regala! Chegada triunfal. Chegada triunfal. Vamos resolver isso. Você e eu. Fácil falar estando em cima de uma máquina. Isso foi só pra chamar sua atenção. Não preciso de ajuda alguma pra te vencer. Certo. eu aceito o seu desafio. E quando acabar com você vou seguir com o extermínio. É o que vamos ver. duelo definido. Ninguém interfira. Claro, as duas tem que ir para a arena. Agora, querido. a luta está só começando. Eita. Eita. Quer o meu sangue? Você não é nada. Você não é nada. poderosos não. Aqui, o poder corpo a corpo. Acho que isso aqui é melhor. Eita. Eu sou o raio e a fúria. Você não é nada. Tome. Eita. Eita. Tá bom, então é assim que vai ser Bom, melhor Cadê ela? Ai, caramba Você só traz vergonha Cara É complicadinho Tá, vamos lá Olha aí, bicho Não Cadê? Ai É assim que vai desistir da sua vida Ai Nossa, cara Você não vai escapar Bicho Eu acho que eu morri Os Nora Charam rios de sal Mas deviam derramar rios de sangue Aqui não tem frutas, medicinagem, nada Ó A bicha é demais Não tem nada de fruta medicinal Será que tem alguma coisa aqui Pra pegar Isso Peguei a manha Peguei a manha Corpo a corpo a corpo é melhor, cara Cadê ela É aqui que vai terminar É É É sim Vem arregala Vem aqui Isso Vou contar pra todo mundo Eita Dá pra Isso Eita 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 Chegou o seu filho Caramba Você é tão fraca Como assim? Que mentira Isso Agora Pronto Já foi Derrotado Regala Aqui estou eu de novo De joelhos Perante Puxa-sacos E covardes Vá em frente Acabe comigo Cala Essa boca Traidora Foi você Que voou Nas asas Dos dez Você a desafiou Pelos nossos ritos Você decide Destino dela Eu poupi ela Uma vez Isso Apenas Piorou tudo Agora né A decisão Que desperdício Mas infelizmente É perigosa Mas talvez Eu precise mesmo Disso Covardes O que mais Vocês teriam A conspirar Se você vive Ou morre E agora Sua vida Termina aqui Temos outras Batalhas Pela frente Isso não é fácil Você liderou Uma rebelião Que causou divisão Na tribo Tudo por ódio E vingança Talvez você só mereça Morrer aqui mesmo Ou talvez Possa direcionar Essa fúria Contra o verdadeiro Inimigo Você quer se aliar A ela? Como vai confiar nela? Apesar de tudo Que ela fez Ela nunca Quebrou uma promessa E ela fará Uma agora? Não vou implorar Para viver Decida Temos outra Batalha pela frente Não estou aqui Para te perdoar Pelos seus crimes Mas temos Outra batalha Adiante Contra um inimigo Mais poderoso Do que você Possa imaginar E eu preciso de gente Um esquadrão Que faça O que for necessário Não quero Sua misericórdia Não é Isso Essa batalha Que está por vir Vai ser pior Do que um pesadelo Uma morte melhor Que essa Sim Meu sangue é seu Seus inimigos São meus Nos encontre Na nossa base Nas montanhas Perto de Sonora Você vai enviar Ela sozinha Sem guarda armado Nenhum Ela não Precisa Eu estarei lá Você tem minha palavra Eu espero que sim Chefe Tem uma coisa Que vocês dois Precisam ver Na sala do trono Aí tinha Tinha frutinha ali Que eu poderia pegar Nem vi Quem é esse cara? Ele se rendeu Aos guardas Na entrada do bosque Afirma que tem Uma mensagem urgente Para a forasteira Que derrotou o regala Então Fale É somente Para ela De uma parte Interessada É o Silence Será? É a mulher Saiam da sala Prendam-o Com os outros Soldados Da regala Vejo você Lá na base Você salvou a tribo Deixe-me ajudá-la Na sua missão Não Livre da regala Você tem a chance De construir o futuro Que sonhou Comece sua tarefa Então ao menos Deixe que eu te dê isso Armadura Armadura Para a batalha Que virá Que ela te proteja Opa Armadura nova Obrigada Acho que vai ser Mais um troféu também Por ter derrotado A regala Você tem alguma Ideia Do que acabou De fazer Ah É um prazer Te ver também Silence Parabéns Pela sua Vitória Salvou Os Tenecfi Por um tempo Infelizmente Você também Condenou O planeta Inteiro Não Um exército Tenecfi Não vai vencer Os Inits Ah Eloi Não aprendeu nada Sobre o inimigo Que enfrentamos Mais que você Sempre escondido Em algum buraco Minha ideia É melhor Do que qualquer Outra Que você teve Continue Não Aqui não Vamos fazer Do meu jeito Cara a cara Com a E por que Eu aceitaria isso Porque sou sua Única opção Para vencer os Inits E pegar a cópia Do Apolo Que está na nave Deles É pegar Ou largar A decisão É dele Tome Vou nas asas Dos 10 Show de bola Carneceira Tenac Pintura facial Nível 33 Mais 3 Mais 3 Mais 3 pontos De habilidade Vida máxima Também Alcançada E é isso Ok galera Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente vai continuar Creio que A gente tem que voltar Para a base De novo Voltar na base De novo Reagrupar E ver o próximo passo Antes de A gente terminar Vamos ver Só aqui Nesse povoado Vamos conhecer Esse povoado Acho que é o único Que eu não consegui Visitar E Cara Aqui Não tem nada Que eu preciso Comprar Comprar Algumas Algumas Coisinhas Como Por exemplo Não sei se por aqui A gente vai poder Sair Para lá Não É Pacotinho de viagem Eu vou comprar O pacotinho de viagem Quando chega lá Eu volto com vocês Corta aí Rapidão Certo pessoal Já comprei Nosso pacotinho De viagem Eu vou gastar logo Vou vir bem Para cá Para o próximo Ué Que não Acho que é aqui Né Essa fogueira Aqui Aqui eu já concluí Gêmenia já Então bora lá Ok E a cidade Acho que é ali Né Exatamente Estão todos os caldeirões Conquistado Troféu conquistado Também Voar nas asas Dos dez Também Troféu conquistado Então muito bom Vamos ver Que bicho é esse aqui Deu outro Fugiu Chega lá Naquela cidade Que eu não sei nem Qual é o nome Desse bicho Desta cidade Aqui Que eu nem cheguei Perto né Durante a campanha Inteira Deve ser interessante É enorme Dá para ver Tem até uma torre Ali ó Agora Agora que A Eloy Vai estar conhecida Mesmo né Sem dúvida Alguma Tem que ver Onde é que é a entrada Desse bicho Para lá Podia chegar Até de Heliodo Para causar Mais impacto Mas a entradinha É aqui Ó Já tem Missão E a entrada É ali Muito bem Ó Tem uma arena Aqui Que local é esse Aqui Lançardente É o nome Do lugar Onde é que tem Uma fogueira Por aqui Vamos logo V Está aqui Está bem ali A fogueira Aqui Show de bola E Tem uma missãozinha Bem aqui Ó Ali em cima Como é que a gente vai Parar lá em cima Deve ser por aqui Olha aqui Um cara que vende roupas Um costureiro Com roupas raras E muito raras Bem-vindos Forasqueiro E onde está Zocar Você queria falar comigo Meu nome é Zoka Você veio lá do norte De marca rubra Esse é o nome de um lugar Um vilarejo do deserto Eles mandam a rubrita Para Vireca ali Poder marcar a pele Dos nossos soldados Mas já faz tempo Desde o último carregamento Muito tempo Se acha que algo aconteceu com eles Por que não manda alguém verificar Se dependesse de mim Mas a capital já está lidando com máquinas Tempestades e racionamento de água Não tem quem mandar Ok Se eu passar por lado Uma olhada no vilarejo E descubra o que houve Muito obrigado Vá para as ruínas ao norte Entre o deserto e as montanhas Lá fica a marca rubra Fale com o Kentucky ou a Natica Vão saber o que está havendo E ele faz o que Algo mais forasteira Negociar Pintura facial Bonitinha essa Essa aqui parece a da Azul Não Nem pensar Essa é bonitinha A marca do orgulho Pronto Ficou bonitinha Minha Minha gatinha Show de bola Galera vou ficar por aqui Mais uma missãozinha Secundária Ok no próximo vídeo a gente continua No próximo vídeo eu quero fazer A missão do Kotaro Para colocar Até colocar aqui já A missão Do Kotaro Sangue exige sangue Também É uma Uma missão aí Para a gente Acho que isso aqui é de É de troféu também Sangue exige sangue Se não estou enganado Mas enfim Em busca da verdade O que foi perdido Essa aqui do Kotalo Vamos fazer Esta aqui Cara lá em cima Em Atrás dessa fogueirinha aqui Tá bom No próximo vídeo a gente faz isso Vou começar exatamente daqui E a gente vai lá Para aquela fogueira No próximo episódio Por favor peço para você Deixa o like E compartilha Nas redes sociais Que você tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Encontro vocês no próximo episódio Até lá Falou Tchau